Olá pessoal, olá olá, tudo bem? Você aí do Instagram, boa tarde. Muito obrigada pela companhia aqui no nosso encontro de hoje. Feliz demais com a sua participação. E aí, pensando já no carnaval? Não é só sexta-feira. Temos uma semana inteirinha ainda pra gente conversar, tá? Não é isso mesmo? É isso aí. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, e você? Ótimo. Como foi o fim de semana? Nossa, gente, já tô em clima de carnaval. Ai, vamos demais. Mas essa semana, como você falou, já tem muito trabalho duro. Sexta-feira eu volto a entrar nesse clima aí de novo. Exatamente, porque a gente tem que pensar que segunda-feira não é um dia ruim. Pelo contrário, é um excelente dia. Na verdade, todos os dias são excelentes. É uma oportunidade de a gente fazer algo diferente, buscar coisas diferentes. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre um assunto muito importante pra reflexão durante essa semana e pra que você também pense no final de semana, no seu feriado de carnaval, repense as suas atitudes, as suas posturas e suas habilidades. Estamos ao vivo em todas as plataformas, Facebook, todo mundo. Pessoal, então, nós vamos começar. Boa tarde pra vocês que chegaram agora. Pra quem está começando a acompanhar o nosso trabalho, temos feito uma divulgação muito grande sobre este encontro toda segunda-feira, 12h30. Nós estamos falando sobre soft skills, tá? É o nosso quarto episódio. Soft skills são habilidades do profissional do futuro. O que que diferencia? O que que é isso, Lili? Que parada é essa que vocês estão conversando, né? Muita gente me perguntando sobre isso. Gente, o hard skill, o que que é? É aquilo que você aprende. Um idioma, uma faculdade que você faz, um curso novo. São coisas automáticas. Sai do ensino médio, vai pra universidade. Tem no currículo, né? Exatamente. As soft skills são habilidades que você desenvolve a partir de uma única coisa, se você quiser. São habilidades que você tem que desenvolver, são habilidades emocionais e comportamentais. Isso é muito importante que você saiba, tá? São habilidades que se você não quiser, você não vai, não vai conseguir. Não tem como você ir pra um lugar. Você pode até aprender uma comunicação assertiva, mas primeiro você tem que entender e identificar. A minha comunicação não tá boa. Opa! Então eu vou procurar um curso lá na Voito, eu vou procurar uma personal em comunicação e vou melhorar essa comunicação. Entende, pessoal? Então é sobre isso que estamos conversando nesse quarto encontro. Hoje, gestão de pessoas e trabalho em equipe. Você que está chegando agora aqui com a gente, muito obrigada pela companhia e nós vamos começar. Então, gestão de pessoas e trabalho em equipe é o nosso tema de hoje. Eu sou a Lili Luxim, pra quem não me conhece ainda, sou jornalista, consultora também de comunicação interna e externa. Sou personal em comunicação, ensino as pessoas a terem comunicação de alto impacto, de alta performance e aqui na Voito sou consultora e mentora em dois cursos, tá? Que vocês devem conhecer que bem bacana. Um de oratória, né? E o outro a gente falou sobre vendas e atendimento de excelência, tá? Então são cursos que eu trago também algumas habilidades, né? Mas técnicas importantíssimas pra que você possa colocar na prática na hora que você quiser, tá? Então os dois cursos a gente já tá aqui prontinhos, lindos e loiros sendo vendidos pela Voito. É isso aí. Bom, pra que nós tenhamos, nós falamos na semana passada sobre comunicação assertiva, comunicação positiva e de influência. Pra que tenhamos uma boa comunicação, nós aprendemos que tem o comunicador, o receptor, o meio, a mensagem e o feedback. Neste caso aqui, o feedback vocês vão me dar, vão dar pra mim e Ana, pra todos nós que estamos aqui na Voito, por meio de perguntas, tirando dúvidas, mandando mensagens pra gente. Estamos no Facebook, ao vivo. No Instagram e lá na nossa plataforma. Que o mais legal da plataforma, que eu quero incentivar você que está no Instagram e no Facebook, o mais legal é que se você se cadastrar, né, você pode assistir depois, né? Você consegue assistir depois e ainda vai ter esse material aqui que tá guiando a nossa conversa. Exatamente. Além disso, você tem acesso a todos os outros cursos, inclusive o meu, tá bem lá na frente, o novo curso. Você entra na página, tá lá, Lili, já ali com o curso de vendas, tá? Vendas e excelência no atendimento. Então, participe com a gente, mande sua mensagem. A Monique já me mandou mensagem no meu Instagram. Ah, gente. Lili, tô louca, tô louca pra te ver, tô louca pra gente conversar. A Monique não perdeu uma série, né? Nem um capítulo. Isso é muito bom. Ela tá em todos. E ela tá aí? Ei, Monique, que bom que você tá aí. Convide mais pessoas, fale o pessoal da sua empresa. Que às vezes as pessoas podem, assim, é um despertar. Eu sempre comento aqui, se a pessoa aprender ou levar pra si, trazer pra si, sei lá, uma frase que a gente falar aqui, já é um bom caminho, já é um caminho bem andado. Não há necessidade de você sair, assim, especialista no assunto. Mas se você sabe, ó, 1% do que a gente conversou aqui, eu dou a garantia de se colocar em prática, dá certo. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá, que semana passada eu falei muito, né? Então, a gente vai começar, que aí hoje eu quero que você participe, eu quero mais participação de vocês aqui. Pode mandar pergunta, trabalho em equipe e gestão de pessoas. Primeiro, você sabe o que é gestão de pessoas? Eu adoro esse tema. Eu também. Mas as pessoas confundem muito, Ana. As pessoas acham que gestão de pessoas numa empresa é aquela pessoa que vai ficar dando capacitação. Ah, vou capacitar. Ah, vou fazer o curso tal. Ah, chegou o treininho, chegou na empresa agora. E eu vou mostrar a empresa toda e vou treinar naquele certo ponto, naquele certo assunto. Não. Gestão de pessoas não é isso. Isso é parte da gestão de pessoas. A capacitação faz parte da gestão de pessoas, tá? O gestor de pessoas é aquele que observa as qualidades, observa os pontos, analisa o que melhorar e aí sim, mostra os caminhos. Seja em capacitação, seja em cursos, seja conversando, seja dando feedback. E aí, você líder ou você liderado? Você que está aí assistindo a gente. Eu quero que você preste muita atenção nos dados que nós trouxemos pra vocês. E é muito importante porque eu tenho lido muito sobre esse assunto. Falta de reconhecimento profissional é um dos principais fatores de desmotivação no trabalho. Lili, o que que é reconhecimento profissional, né? Ah, o pessoal tá folgado demais. Tudo agora a gente tem que dar um tapinha nas costas e falar que tá bonito, que tá legal. Se é assim que você pensa, ou se você é essa pessoa que quer todo o tempo ser reconhecido, é importante que você faça uma reflexão, tá? O reconhecimento profissional vai muito além do tapinha nas costas e vai muito além de você ficar ali vibrando e mostrando, colocando nome na parede, nananá. O reconhecimento profissional que as pessoas buscam é exatamente reconhecer o papel que aquela pessoa desempenha na sociedade ou naquele espaço em que ela está inserida. não é comparar a Lili e Ana, não é comparar Maria e Eveline, não é isso. Não é olhar uma pra outra e falar, a Ana é assim, a Lili é assim, é que legal que você é assim, não. É dizer, que bom Ana, que as suas capacidades integradas às minhas, às nossas, contribuem para o processo da nossa empresa. Isso é reconhecimento. Se você é o liderado que acredita que o chefe o tempo inteiro tem que falar, parabéns, 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 você também precisa pensar um pouco na sua habilidade de resiliência. O parabéns, ele é muito importante, mas a gente também tem que ter o motivo para aquilo vir. E você tem que se parabenizar antes, você tem que se auto-reconhecer antes, tá? Então, líderes e liderados, aqui é um assunto para nós todos, tá? Ó, conflitos podem causar graves doenças como depressão e crise do pânico. Aqui foi uma psicóloga que foi entrevistada e ela disse que as pessoas entram mesmo em depressão porque não estão sendo reconhecidas e começam a fazer as coisas no automático. Como que eu quero que você faça uma reflexão hoje se você está neste campo aqui? Eu não estou me sentindo reconhecido profissionalmente. As perguntas ajudam muito quando você faz tirando o porquê e colocando o como, né? Como eu me sinto acerca desta equipe? Como eu estou, o que, né? Como eu estou me posicionando para ser mais reconhecido? Se todas as respostas que você tiver, escreve no papel, faça seu caderninho ali de perguntas. Se todas as respostas forem que a minha parte eu estou fazendo, aí você pode tomar uma atitude que conversamos semana passada com uma comunicação eficiente, né? Sabendo negociar e procurando seus líderes e conversando com eles. Ou perguntando para você, é isso mesmo que eu quero para mim? Talvez seja uma pergunta interessante nesse momento que a gente está passando. Eu vou trazer depois uma frase do Cortella, mas eu estava estudando um pouco, adoro, e ele tem um curso, um livro agora, falando sobre reconhecimento profissional. E ele estava contando isso, sobre essa tal felicidade que a gente acha que é um perene. Oh, estou feliz. Ele diz, não. A felicidade é algo que você tem em momentos, e você pode ter o tempo todo? Pode. Mas você tem que saber discernir sem euforia, né? Essa euforia, eu tenho que, ai meu Deus, hoje eu tenho que estar feliz, meu chefe, eu tenho que estar... Então a gente tem que analisar no ambiente profissional, sem trazer tanta essa emoção pessoal. Como é que eu estou me comportando para ser reconhecido? Você líder, como é que eu estou reconhecendo a minha equipe? Ele estava dizendo que hoje, como o trabalho em equipe virou uma coisa muito forte, que a gente está batendo aí no mercado há um tempão, Então, a gente deixou de olhar, e aí que é legal onde tem que ter o equilíbrio, né? A gente deixou de olhar as especificidades das pessoas. Então nós estamos colocando, ah, minha equipe é top! E coloca todo mundo no mesmo espaço. Que ótimo! Reconhecimento da equipe é importante. Mais democrático também. Exatamente. Só que o Cortella fala que por conta disso nós esquecemos de olhar o pessoal. E aí nós colocamos, a nossa equipe é maravilhosa. Ok, mas individualmente, o que cada um está fazendo? Essa é uma pergunta interessante. Porque é assim que a gente consegue crescer como pessoa, né? Se eu não parar para mim e olhar o que eu estou fazendo, onde eu quero chegar, por quê, como, como que você vai saber o que você tem que melhorar? Exatamente. E aí não é só a equipe como um todo. Olha esse dado que é interessante. No Brasil, a rotatividade de pessoal cresceu 82%. O maior motivo, olha só, baixa remuneração e falta de reconhecimento. Depois a desmotivação. Ah, Lili, o povo está muito folgado. Está querendo se reconhecer. Nós estamos passando por crise. Nós estamos passando por crise. E aí, ó, não ser demitido, minha filha, já é um elogio. Se você é a pessoa que aceita ouvir isso e fica tranquilo. E se você é o líder que fala isso, repense um pouquinho. Não ser demitido já é o maior elogio. Isso é a maior frase de desmotivação. Mesmo porque uma empresa, eu falo isso no nosso curso de vendas, uma empresa que trabalha com a regra ou com o dever ou com a punição da demissão, é uma empresa que não pensa em crescimento. Porque demitir um funcionário, muitas vezes, é muito mais caro do que você trabalhar a motivação dele, trabalhar a capacitação dele. Mesmo porque, além dos encargos profissionais financeiros, eu nem estou falando isso, eu estou falando, gente, aqui com vocês, é que trazer um profissional novo, treinar um profissional novo e outra. Se você acredita, e aí a sua reflexão aí, gestor e líder, que eu faço para você, e vou ser liderado para levar isso para o seu gestor. Se você acredita que um problema é resolvido com demissão, eu quero que você observe a rotatividade dentro da tua empresa e que você perceba que o caminho, então, não está legal. Porque você está mandando embora todo mundo. Entra um, não é bom? Buf! Entra um, não é bom? Buf! Entra um, não é bom? Buf! E aí, será que quem é que está precisando repensar um pouco? Hoje, é claro, com a crise, eu estava pesquisando também, algumas pessoas estão com medo de largar o emprego, e aí, onde entram nessa depressão, porque ficam aqui, não sendo reconhecidos, desmotivados. Mas não, preciso estar trabalhando, ganhar meu dinheiro. Mas isso aqui é importante para que as pessoas vejam. Quando eu não estou sendo reconhecido e não estou sendo motivado, eu prefiro sair e ir para o mercado de trabalho. E eu confesso para vocês, meus amigos, o mercado de trabalho é desafiador. Então, o convite que eu faço para vocês hoje, é que possamos sentar e pensar, será que mandar embora é o melhor caminho? Esses dias eu ouvi um negócio que eu fiquei muito preocupada e fui dar uma pesquisada. E a gente vai continuar conversando aqui, que é nesse assunto aqui, ó. Processo de gerir pessoas. Veja, é um conjunto de situações, tá? Capacitar. A gestão de pessoas se preocupa se os colaboradores possuem os conhecimentos técnicos e os treinamentos necessários para a realização de sua função. Eles não... Aqui, ó. Essa pessoa não é responsável por capacitar, mas também para garantir. Ela é responsável por garantir que essas pessoas têm um recurso para isso. Tá? Então, é importante também a gente saber separar isso. E neste ponto, como eu também faço consultoria em empresa, mostrando essa comunicação interna e tal, uma pessoa falou assim para mim, Pra quê? Pra quê que eu vou treinar? Amanhã, ele vai embora. Eu treino ele aqui, ele vai para a minha concorrente. Eu falei, então você prefere ficar com um profissional que não é treinado nem capacitado, ou seja, te dando prejuízo, porque não te dá lucro, a treiná-lo, mesmo que ele vá para o mercado, né? E ter um profissional, seja pelo tempo que for, e o mercado melhor. Porque eu penso o seguinte, se eu treino esse funcionário aqui, eu elevo a qualidade do mercado. Porque quando o meu concorrente for buscá-lo, vai saber, opa, ele está elevando a qualidade lá. Esse profissional vai para lá e auxilia que o meu concorrente também eleve o padrão de capacitação. E assim nós vamos ter profissionais cada vez mais capacitados. Sem contar que isso, às vezes, é o que motiva a pessoa a ficar. Porque você fica assim, poxa, a empresa está investindo em mim, está me ajudando a ser um funcionário melhor, a aprender algumas coisas. Então, talvez, isso é justamente o que motivaria o funcionário. Às vezes, era uma capacitação. Talvez ele queria isso. E se ele for para o mercado, que bom você estar criando profissionais capacitados para o mercado cada vez melhor. quando a gente ouve esses lugares comuns. Ah, o atendimento de juiz de fora, o atendimento não sei o que nas lojas é ruim. Para mim, é lugar comum. Tem lojas boas, tem lojas ruins, tem empresas boas, enfim. Mas quando a gente imagina você capacitando ali e o mercado cada vez mais crescendo. E capacitar pode ser, sim, uma forma de mostrar àquela pessoa que ela é importante. É reconhecimento profissional. Agora, veja, vamos para a comunicação usar ela aqui, hein, gente? Esse negócio de eu chegar assim, Ana, eu vou te dar uma capacitação, tá? Você vai para os Estados Unidos, vai fazer um curso lá, que está super top, super bombando, na área de marketing digital e não sei o que. Só que é o seguinte, hein? Você vai. Mas lembre-se, sou eu que estou te dando e é para a empresa que você tem que trazer o resultado. A Ana já vai assim, Achei que era porque eu sou uma profissional que quer crescer. Olha a comunicação. Você pode dizer a mesma coisa para ela, mas de uma forma diferente que vai incentivar cada vez mais. Diga. E que ela vai querer fazer isso por conta própria para agradecer. Ai, que vibra... Ana, vou te mandar para os Estados Unidos para você fazer um curso top, super bacana. Eu confio que você vai aprender. Isso vai ser excelente para a sua carreira profissional. E conte comigo, se você quiser colocar em prática e para colocar em prática todos os ensinamentos que você adquire lá. Muda ou não muda? Por isso que eu bato na tecla que não é o que você fala, é como você fala. Com certeza. É diferente. Envolver as pessoas. Esse profissional é responsável por conectar o colaborador com a empresa no lado emocional, fazendo com que ele se sinta engajado com as diretrizes da empresa, missão, visão. Essa pessoa, ela vai trazer o funcionário para perto da organização e também das pessoas, dando abertura para que ele se sinta parte mesmo efetivo. Lili, eu não tenho esse gestor, eu não tenho essa gestão de pessoas aqui dentro como um cargo especificado. Mas você tem pessoas que podem fazer isso. Você tem, com certeza, um bom influenciador aí. Você, líder, pode desenvolver essas capacidades e trazendo aos poucos, sem precisar contratar um profissional para tal. É, o Leandro comentou aqui no nosso Instagram, um gestor de pessoas é verdadeiramente um líder. Exatamente. Às vezes não tem o cargo ali de gestor, mas é uma pessoa que tem esse espírito de liderança, que está preocupado com o outro, que está pensando como que o outro, o que ele tem de melhor ali para ajudar no todo. Ele está observando o tempo todo, né? O líder não é aquele que fica catando ali, fazendo. O líder é o que observa, vê as possibilidades, as capacidades. E como num jogo de tabuleiro, ele vai colocando as peças de forma correta, para que aquelas peças juntas, sabe? Elas possam evoluir. O líder de verdade, ele não exclui, ele não corta, ele não mescla, né? Ele observa o tempo todo, se capacita primeiro para ser exemplo. Isso é bacana. E você não precisa ter o nome ou o cargo para isso. Você pode desenvolver essas habilidades para você liderar nem que seja o seu setor, nem que seja o seu próprio trabalho. O líder de si mesmo, hoje, é o maior desafio do mercado. Liderar-se. Olhar-se. Sim. Daniel Goleman, ele fala o seguinte, que quando você aprende a se auto-organizar, a se auto-olhar, a trabalhar, a gente vai falar sobre resiliência aqui também, a trabalhar essa, na hora da raiva, me deu uma raiva, eu vou explodir, você olhar, o que essa raiva está me trazendo? Por causa de quê? O que eu estou sentindo agora? Isso me dá um pouco mais de tranquilidade para continuar. É gerenciar-se também. É muito importante. Focar no desenvolvimento do time, que a gente estava falando agora, né? Sim. O cara que olha e fala, opa, essa habilidade aqui, da Ana, quando eu junto com a da Maria, hum, aqui eu tenho, em vez de excluir, eu junto, em vez de, Ana, eu acho que você pode, porque tem alguns líderes que acham que motivar é assim, Ana, você pode pegar o lugar da Maria, se você quiser, vou te dar uma força aqui, que você vai, não, isso, isso é motivar, não é motivação, é você criar dentro da sua equipe, você líder, automaticamente, criando conflitos, que vão só lhe dar serviço. É, que vai voltar pra você mesmo, que vai ter que tomar uma decisão diante daquele conflito. Eu conheci uma pessoa, um líder, mas ele, eu entendo, e é isso que é muito legal, eu consegui entendê-lo, porque eu sei que ele vem de uma outra história, de uma outra época, e pra ele, aquilo sempre foi liderança. Ok. Ele dizia assim, adoro colocar um funcionário contra o outro, porque assim eles crescem, eu vejo a disputa de crescimento, eu falava, na época em que você acha que isso era interessante, era interessante. Hoje não. Hoje quem perde é você. Porque você cria um conflito entre duas pessoas, pra que elas possam crescer, de forma conflitante dentro da empresa. Não, o meu programa é melhor que o teu, então agora pro meu crescer, eu vou fazer o meu crescer e o seu que quebre. E eu começo a falar mal de você, e aí peraí, mas onde tá a empresa aí mesmo? Entende? Isso pra mim não é liderança. Sendo que eu acho que dá pra criar essa questão de tipo assim... Da competitividade. Da competitividade, sem ser... Agressivo. Colocando um contra o outro. E se você colocar, sei lá, cada um tem a sua meta, você vai ter uma bonificação, quem conseguir vai ter uma bonificação. Excelente. E aí talvez um ajuda o outro. Excelente. E aí aquele que você viu que ganhou a bonificação, e você não ganhou, você fala assim, poxa, mas ele se esforçou, será que eu também tô me esforçando pra conseguir? E você consegue gerar isso, né? E aí na sua dica, que tomara que o pessoal pegue lá e comece a fazer, eu vou dar uma sugestão. Quando fizer essa bonificação, e na hora da premiação, eu sugiro, e aí que é o mais legal de tudo, que aí a gente entra com a comunicação, é que aquele que ganhou, porque ele se esforçou, que ele vá lá na frente, que a empresa estimule, pra que ele conte pros outros, e divida com os outros, quais foram os passos e caminhos que eles tiveram. Olha que bacana. E essa bonificação, Lili, nem precisa ser às vezes financeira. Pode ser uma bobeirinha. Uma folga, um presentinho. Pode ser uma capacitação. Olha que legal. Uma viagem. Que jeito de, né, além de você incentivar isso, ainda consegue motivar, mais ainda investindo nele. Falando assim, ó, quem consegue lá é porque vale a pena, e eu vou fazer esse investimento, e eu sei que é uma pessoa que tá comigo. Isso eu acho muito estimulante. Exatamente. E fazer esse feedback. Trazer todos. Olha, ele quer dividir conosco como foi. E incentivar que ele divida. E não que ele tenha medo de passar as ações, as estratégias dele, porque vão roubar o lugar dele. Meus amigos, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Pra que vocês não saibam. Mas ninguém rouba o lugar de ninguém. Eu também acho muito isso. Mas eu tenho certeza. Ninguém rouba o lugar de ninguém. Você ocupa seu espaço. O outro ocupa o dele. Se o seu começou a dar lacuna, o outro automaticamente vai se expandindo pra chegar ao lugar dele. Então é a autoreflexão e a autoresponsabilização. Então, trabalho em equipe. Os dois. Olha como que o trabalho em equipe e a gestão de pessoas podem andar juntas. Jogo de cintura. Dar liberdade, compreender os diferentes colaboradores em sua equipe. Estávamos falando isso agora. Quem são essas pessoas? Gente, e liberdade? Pode ser uma liberdade assistida. Porque a liberdade tem que ter disciplina. Disciplina sem liberdade, ela... Ou a liberdade sem disciplina vira algo solto. Às vezes perde o foco. Perde o foco. Sabe? Não era interessante, por exemplo, eu dou muito exemplo disso, né? Uma criança criada com disciplina e liberdade. Você chegou da escola, meu filho, até três horas da tarde. Você estuda de três até as sete da noite. Você brinca. Isso é ter disciplina com liberdade. Porque você vai ter liberdade pra brincar. Opa, vou estudar. E vou brincar depois. Diferentemente de doze horas estudando. Ou Ah, deixa pra lá. Esse menino também não vai dar nada mesmo na vida. Deixa ele brincar o tempo todo. Ah, isso eu tô falando na vida. Isso também dentro da empresa ela é muito importante. Mediação. Impedir que os conflitos pessoais influenciem. Eu já vi líderes e gestores falando assim Ah, problema dela? Daquela pessoa? Vive em briga com o marido. Não sei como que eu dou conta. Ou Ah, é porque é mãe, né? É, é mãe. Ou, cara. Ah, tá apaixonado. Ah, ele tá apaixonado. Isso carrega um preconceito. Não é? Oh, cara! E assim, sabe o que você tá fazendo, líder e gestor? Nada. Você só tá afundando a tua empresa, o seu setor. Afundando. Porque quando você traz esses conflitos aqui, ó, os pessoais, e converse, medir isso, e converse com a pessoa. Lili, eu não tenho essa característica. Arrume alguém para tal. Crie influenciadores positivos dentro da tua empresa que vão fazer esse feedback. Ana, eu não consigo conversar com a Eveline porque meu emocional, eu sou extremamente crítica e tal. Mas quando você perceber que ela não tá legal, você me dá uma força. Medir esse conflito com ela em vez de chegar lá e falar assim, ó, o chefe tá pê com você. Chefe. Entende isso? Vocês estão entendendo. Ô, pessoal, vocês estão participando? Cadê o povo? Aí tem gente aí com a gente. Gente, manda mensagem. Dá um alô aí. Dá um alô. Tem mensagem aí pra nós. Tem gente aí no Instagram. Vem, vamos conversar. E trabalha em equipe também, né, Lili? É tão difícil porque tem pessoas com perfis totalmente diferentes. Então, realmente tem que ter um jogo de cintura muito grande pra fazer com que tantas opiniões e criações e mundos totalmente diferentes consigam chegar a um objetivo comum, cada um dando o seu melhor pra no todo isso dar um bom resultado. Isso refletir no resultado, né? Nós estamos falando aqui no âmbito profissional, que é importante que você entenda. No âmbito profissional, isso aqui é importante. Pra você crescer, mas isso também te ajuda a crescer pessoalmente. Quando você começa a olhar as pessoas assim, reconhecer, ó, saber reconhecer seus companheiros quando necessário, valorizando o trabalho feito. Aqui não tem nada a ver, gente, com puxa-saquismo, aqui não tem nada a ver com ficar enchendo, ah, fulaninho, toda hora. Não. Isso aqui é reconhecimento, é valorizar mesmo aquele profissional e saber que ele sendo valorizado e reconhecido, ele vai ser uma fonte, uma fonte, assim, inesgotável de inspiração, de trabalho, de criatividade, de busca constante por melhoria. Vejam, as pessoas estão fazendo o processo contrário, restringindo, fechando, achatando com essas frases, a crise, hein? Cuidado pra não ser demitido. E a pessoa com medo, a pessoa fica ali com raiva, a pessoa fica sem se sentir reconhecida reconhecida e aquilo vira um processo viciante, doloroso, porque ela já chega pra trabalhar triste, ela já chega pra trabalhar cansada e aí a quantidade de, às vezes, muitas vezes, de atestado médico ou de pessoas insatisfeitas e aí você, líder de gestor, senta e fala assim, por que é que a minha empresa não está caminhando? E aí você começa, arruma maqueteiro, reforma loja, nananã, mas o mercado difícil e não está olhando para as pessoas que estão ali dentro, é o convite que eu sempre faço, vamos começar a olhar para a nossa comunicação interna, você, a minha mãe falava como que é? Por fora, bela viola, por dentro, pão e bolora, não sei se vocês já ouviram essa, né? Está lindo a fachada da minha empresa, mas aqui dentro eu estou matando um ao outro, eu estou jogando um contra o outro, eu não estou olhando para o outro, né? E você, liderado, é o mesmo processo. Aqui não é para o líder e para o gestor, o liderado também. Aqui, ó, identificar como as atividades serão distribuídas de forma a não sobrecarregar ninguém e saber a importância de participar na execução, né? Por que eu vou colocar mais coisas? Ah, porque ela é... Eu ouço muito isso também, me irrita, honestamente. Ah, coloco mais para a Ana porque ela é mais competente do que a Lili, baseado em qual informação? E outra, se você é líder ou gestor, observa dois profissionais dessa forma, entenda, a responsabilidade também é sua. Porque se você contratou para a mesma função duas pessoas e uma delas você não considera que ela é eficiente, o suficiente para você, você tem algumas alternativas, mas não sobrecarregar a coleguinha. Porque aí você sobrecarrega a Ana achando que você está reconhecendo a Ana, mas isso não é reconhecimento. Isso, na verdade, a Ana pode se sentir pelo contrário, se sentir menosprezado, porque é a que melhor faz, a que mais rápido faz e a que menos tempo tem. Veja, isso não é reconhecimento. E eu que a Lili, e aí se você ainda abre a boca para externar, porque se você só pensa, tudo bem, mas você ainda abre a boca para externar, não, vou dar para a Ana porque a Lili é lerda ou devagar ou não faz como eu quero, a responsabilidade também é sua. Porque você tem que me capacitar. e você está tendo duas, apenas uma fazendo o trabalho, ou seja, você tem um cargo ocioso aí na sua empresa, um dinheiro sendo mal gasto. Ah, mas como é que eu vou fazer para ver se a Lili é ou não é? Vamos começar, então, observar. Lili, temos muitas participações. Ah, então vamos para a participação. Pera aí, que eu vou para cá deixar aqui, galera, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Participação, vamos lá. Ó, deixa eu abrir aqui. Primeiro, a gente teve a pergunta do Leandro Martins, ele falou assim, é importante que o gestor passe feedback para o colaborador, até mesmo para identificar e potencializar seus soft skills, correto? Com certeza. É isso, né, Lili? Com certeza. O feedback, meu amigo, é o caminho mais viável. Vou usar essa palavra, o caminho mais viável. E que evita falhas, né? Tudo. Porque você senta ali com a pessoa, você resolve o que você tem com ela. E se coloca à disposição. Vai lá, tem aquela empatia, escuta, fala, e você resolve qualquer coisa, tendo uma boa comunicação. Assim, como nós estávamos conversando sobre a Ana ser melhor que a Lili, com três ou quatro feedbacks para a Lili, mas sem menosprezar a Lili e aumentar a Ana e nem ao contrário, e sim você falando sem julgamento e percebendo as qualidades que a Lili tem, com três, quatro feedbacks você já coloca a Lili para cima e faz a Lili acompanhar a Ana. E se a Lili ainda vai e aplica isso do feedback, reconheça, porque ela foi lá, ouviu o que você falou, aplicou, então você tem que reconhecer, né? É isso. Gente, é um círculo virtuoso. Tem mais, vamos lá. Tem mais. O Rogério, alô Lili, trabalho em equipe, disciplina e comprometimento são características para a vida, coisas que você aprende em casa. Em casa, e se você não aprendeu em casa, você pode aprender sozinho, desde, sozinho que eu diga, buscar isso por conta própria, de várias formas, em vários locais. E Rogério, por você estar aqui conosco hoje, eu percebo então que você consegue buscar por conta própria. Porque quem está aqui hoje conversando sobre esse assunto, meio de pouco, quase uma hora da tarde, na hora do almoço, é porque está querendo ter essas habilidades, para colocar em prática. Né? É isso. Tá, Lili? Às vezes o papo é chato, às vezes o assunto é chato. Né? É. Mas se tocou você aí, é porque tem muita coisa boa, né? E o Júlio comenta, o trabalho em equipe é muito complexo. Eu julgo o importante, a valorização e o empenho. Exatamente. Agora, o que é o empenho e o que é a mais-valia, enfim, a gente tem que analisar isso. fulano é empenhado. O que é ser empenhado? Por isso que eu falo que é importante você saber como é que, quais são os seus colaboradores. Em minha consultoria, eu faço um trabalho que é bem interessante, que é visual, auditivo ou sinestésico. Como que essas pessoas aprendem? Isso é muito legal. Porque aí você consegue encaixar as pessoas nos lugares certos. E tem outras ferramentas, tem Profiler, tem PI, tem várias ferramentas aí que vários profissionais de maravilhosos têm feito. Né? Vamos lá. Características de boa relação entre equipe. Olha aí o que eu tava dizendo aqui, ó. Aumento de produtividade, colaboradores mais motivados, confiança entre equipe, possibilidade de desenvolvimento mútuo, né? O feedback coletivo. Né? Tem uma empresa, vou terminar isso aqui pra dar um exemplo. Aumento na qualidade do resultado final e maior engajamento dos membros. Veja, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tinha uma empresa que começou a colocar em prática, é... Tava tendo aquelas fofoquinhas com esse negocinho, assim, bi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. E, Cintia Prata, esse é um exemplo que você me dá que me faz crescer muito. E aí, a Cintia, dando consultoria lá, essa minha amiga, ela sugeriu que essa empresa fizesse reuniões diárias. E ela falou, Lili, no início foi uma luta, porque ninguém quer participar, todo mundo tem medo de represália E o líder, muito esperto, que também é gestor, ele começou a abrir por ele mesmo Ele dando o exemplo dele, olha gente, essa semana eu errei, eu fiz tal coisa e não foi legal E nananã, e pim, pim, pim Todos os dias eles continuam fazendo essas reuniões Os conflitinhos de esqueci isso, de esqueci aquilo, é culpa de fulano, fulano faz mais, eu faço menos Não deixaram de existir, principalmente naquele ambiente ali que eles estavam E as pessoas começaram a ter liberdade até pra falar assim Ana, essa semana, quando você atendeu o telefone e passou pra mim, eu não gostei do jeito que você passou não Primeiro você nem fez a triagem correta, se era pra mim ou não Imagina, você tem um ambiente e a Ana fala, poxa, é verdade, Lili E isso ser recebido de uma forma tranquila e profissional Positiva, né? Que é isso que a gente vai falar aqui, ó Melhorando o relacionamento com a sua equipe, dicas essenciais Seja flexível, ouça mais, compreenda o que eles têm a dizer Gente, não significa que você tem que colocar em prática não, meu amigo E outra, não é fazer o ouvido de mercador também não Ah, deixa pra lá, passou Ah, dê as suas dicas para o crescimento da empresa Aí a pessoa coloca lá aqueles papéis, vão tudo pra dentro de uma gaveta Não, mas eu dou espaço pra eles falarem E aí, quando eles falam, o que você faz? Você observa as dores e as vontades? E você, funcionário, participa? Falar nada não Falar nada não Hoje eu vou falar nada não Ninguém ouve o que eu tenho pra dizer Ninguém coloca em prática E aí fica aí, insatisfeito, infeliz Né? E trabalhando por uma única questão Que pra mim, pra mim Lili, tá gente? Isso é bem pessoal Se você estiver assistindo agora Se você estiver ao vivo comigo Vendo pela plataforma Pra mim Trabalhar única e exclusivamente pra ganhar dinheiro É perder parte da tua vida Não pode ser única e exclusivamente ganhar dinheiro, meu amigo Não pode Tem que ser mais do que isso O dinheiro tem que ser uma bonificação por alguma coisa Mas tem que ser mais do que isso É a consequência, né? Tem que ser mais do que isso Respeite a individualidade Isso é um resumo de tudo que a gente conversou, tá pessoal? Olha, cada pessoa na sua empresa tem seu 100% Olhe pra ela, estimule, veja Onde é que eu posso mexer O trabalho do líder não é ficar fazendo o trabalho do funcionário Pelo contrário É observar o que o funcionário está fazendo E como esse liderado Ele pode crescer ainda mais a partir da sua análise É isso É ajudar ele a encontrar o caminho dele Pra ele ser sempre o melhor A versão melhor Dele mesmo Pra empresa e pra pessoa Liderar é Ouvir Cuidar Ouvir Cuidar Mostrar caminho Mostrar caminho Mostrar caminho Mostrar caminho Não é fazer A líder é que fica ali Fazendo o trabalho do liderado Não, porque eu sou mais rápido E não presta atenção no que o liderado está fazendo E aí se sente sobrecarregado Ou Pare de ficar puxando Seja o maestro Você não tem que ficar com a carga Pra olhar e pra estar aqui hoje Falando com vocês Foi a decisão que eu tive Na minha vida De falar sobre melhor forma De cuidar de si mesmo De se comunicar Quando eu caí na esparrela De não confiar em minha equipe E eu entrei num processo De falta de reconhecimento Pessoal meu Da equipe Da empresa Mas tudo responsabilidade minha Tá gente Que eu adorci Por falta de confiança Na minha equipe Minha equipe não era confiável Era Mas eu não consegui dividir Uma situação E aí Ah, então Você não pode estar dando esses conselhos Posso Porque eu aprendi com isso E só de você reconhecer Que era uma responsabilidade sua Eu já acho isso É a atitude de um líder Entendeu? Reconhecer E eu sofri E eu sofri E tive que largar E tive que sair Tive que buscar outras formas Foi então que eu despertei Pro fato de que Eu sou autorresponsável Por aquilo tudo E aquelas pessoas São sensacionais E se vocês Meus parceiros Estiverem me assistindo Eu tive a oportunidade De falar pra um deles Na sexta-feira passada Vocês foram Os meus maiores professores Nesta vida profissional Eu sou extremamente grata Por todos vocês Que me ajudaram a enxergar Que eu não estava Num caminho bacana Sou grata A todos vocês Que me deram A oportunidade De ver Que eu estava Errando Então obrigada A todos vocês E vocês sabem Quem são vocês Resolva conflitos Na hora O que a gente estava falando Chama pro feedback Vem cá Parceirão E outra Nada de ficar Resolvendo conflito Na frente dos outros Com o coleguinha Sim Por favor Líder Vai chamar a atenção Da Ana na frente Da Lili Acerca do que a Lili Fez com a Ana A não ser que você Já tenha conversado Com as duas E dito Vou trazer vocês duas Pra conversarem E você sendo o mediador Agora Não dá Não funciona Tá E dê feedback Ó Significa avaliar Avalie comportamentos De fato Sem julgamento Converse Ana Percebi Tenho visto Olha as palavras Tire o eu acho Sabe Eu vi Eu vi Ana Que você está precisando De mais Apoio meu O que eu posso fazer Pra te ajudar Ó Eu vi Eu acho Que você está preguiçosa E não sei o motivo Isso não é feedback Líder não acha Líder observa Fatos e comportamentos E outra seja exemplo Sim Porque não dá Pra fazer isso Sem ser um exemplo A frase Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Não cabe Pra mim Em lugar nenhum Né Mas não cabe No ambiente profissional Tem mais gente participando Já passei do meu horário de novo Tem que colocar Tem que colocar uma live De duas horas Amigos Eu falo padanado Eu vou melhorar Já melhorei hoje Lili Acho que eu só vou citar De maneira geral Os comentários Isso já está acabando Aqui também Eles só estão complementando Mesmo Porque a gente conversou E fala o nome das pessoas Que elas gostam Ó O Rogério falou assim Tem atitude reprimida Ela comentou assim O patrimônio pessoal É o mais valioso Com uma boa gestão Provoca um accountability Não sei que palavra é essa E logo Resultado de eficácia A Bia gastou aqui Nossa Bia Beijo Eu estou olhando Meu Tem gente minha aqui também É Belite Tipo A sua habilidade A conta de habilidade Eu acho que é isso Uhum E aí O Rogério Lili performática Amo as demonstrações práticas dela Com caras e bocas O meu não verbal Meu querido Ele não fala Ele grita Sabe Rogério É engraçado Se mamar a minha mão também Eu fico muda E assim Eu sou Eu sou sinestésica Então eu preciso sentir Eu sempre falo com muito sentimento Sim E eu sou auditiva Sabe Por isso que eu fico explicando As coisas no mínimo detalhes Porque o auditivo Ele quer entender efetivamente Assim né Sim Bota puxar Meu não verbal Não fala Grita E aí o último comentário Só pra gente fechar Do Júlio Ele falou assim Nossa Isso é horrível Isso não é positivo Conversar com colaboradores Na frente de clientes Ou outros colaboradores Isso que a gente falou De puxar a orelha Na frente Da equipe toda Ou do colega É muito chato né Passar por aí Se você está querendo Motivar o parceiro Aquele colega Aquela pessoa Aquele liderado Pra que ele possa Fazer mais Ou desempenhar melhor O papel E você faz isso Só vou te dar uma dica Faça E ele vai fazer Tudo ao contrário Pronto Se você acredita Que naquele bolinho Que estão todos E você chega e fala Lili Você Taran 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 E você Se você acha Que eu vou sair daquele bolinho E vou pro meu campo de trabalho Pra minha estação E eu vou fazer o melhor trabalho do mundo Eu vou dizer pra você Você está enganado O mais resiliente ser humano Do mundo Se sente desmotivado Nem que seja um tantinho assim Exatamente Porque não tem como Primeiro Traz a vergonha E seja o mais Sem vergonha Do mundo Ele vai se sentir Envergonhado Na frente dos colegas E mais líder Se você não é aquele Que sabe efetivamente Como são os comportamentos As emoções E reações Dos seus profissionais Cuidado Porque com um Você pode gritar E ele pode entender facilmente O outro Ele pode retrucar O outro Ele pode parar O outro Ele pode sofrer Outro pode te processar Outro pode colocar Seu nome na boca do sapo Enfim Então entenda Quem você é Depois Quem você está liderando Venha Observe suas habilidades Coloque-as em prática Estimule isso Nos seus profissionais Olhe as habilidades deles Dê capacitação Para que cada uma delas Cresça Então é falta de comunicação Aqui Ou ele precisa melhorar Opa Vou trazer aqui uma palestra Vou trazer um curso Você que faz reuniões mensais Com seus profissionais E aquela reunião Para Ou para xingar Ou para falar de metas Que não foram batidas Ou batidas E mais nada A minha sugestão Se você não faz Reuniões Mensais Com sua equipe Comece a fazer Reuniões que motivem Para começar o mês Com yes Com garra Levem pessoas diferentes Porque as vezes A gente fala E a gente já falou Tanto o outro Não ouve Convide pessoas Para dar uma palestra Levar uma coisa legal Um consultor bacana Alguém que você queira Que vá Falar de forma diferente O que você quer dizer Então é isso Já passei do meu horário Então vamos lá É você O que nós temos hoje? Então eu acho Que como a gente fala Trabalho em equipe Tudo isso de liderança Eu acho que mexe muito Com o quanto a gente Está satisfeito Com aquilo que a gente Está fazendo E acho que está Muito ligado Com essa satisfação Pessoal e profissional Então a dica Que a gente tem É desse livro A indústria da felicidade E tem lá No nosso blog Nos pocketbooks Que são resumos Que você consegue Saber tudo o que está Aqui dentro desse livro De uma maneira Muito mais rápida E pegando os principais pontos Assim Que a gente absorveu E está querendo Passar pra você Eu quero agradecer A todos vocês Desejar uma semana De sucesso Repleta de coisas Bacanas pra você Que seu carnaval Seja ó De folia De alegria De respeito De consciência Que o mundo Não vai acabar Naqueles quatro dias Tá? Então não precise Ir pros extremos E que você Volte motivado Cheio de vibrações Mais leve Mais animado Porque aí o ano Começa mesmo Isso Pra você começar O ano muito feliz Eu quero agradecer A todos vocês Que participaram Muito obrigada Mesmo Eu tenho recebido Um carinho muito bacana Das pessoas Desse nosso projeto Projeto que está Me dando muito prazer E muita alegria De estar conversando Com vocês Muita coisa boa Está vindo por aí E dia 11 A gente está de volta Obrigada pessoal Acompanhe as nossas Transmissões lá Tá? Ó Beijo Até a próxima Obrigada Viu? Tchau Bom carnaval Aí eu vou pular